André Reis, bom dia. Eu falo com o senhor Marcelino. Não, não. Com quem falo? Você fala com o Patrick Nogueira Sul. Quem que possa ajudar? É que eu roubaro o meu celular, entendeu? Eu tô fazendo reclamação com vocês aí, aí desligaram o telefone na minha cara, senão eu tô aceitando mais ligação minha. Por causa de que isso? Sim, o senhor não consegue efetuar ligações? Não, porque na hora que eu digito o meu número e põe o meu CPF que vocês pedem, e põe um absurdo para o sujeito ouvir. Sim, sim. Em que posso ajudá-lo? Ah, que você pode me ajudá-lo? Eu quero saber qual número que o meu último celular vai ser para a ligação dele. Você pode me informar? Número do OE que o senhor deseja informação é DDD 2288156013? 2012. A OE, ela não informa números. Para obter informação do último número de escada, o senhor vai solicitar um detalhamento de chamadas. O senhor recebe no endereço cadastrado um prazo de 10 dias úteis. Então, gente, pô... Mas eu não posso esperar 10 dias, porque eu fui roubado. Sim, senhor. Até 10 dias, ninguém faz o que quer, o que não quer com o meu celular. Pelo amor de Deus, eu estou desesperado atrás do meu celular. Somente através do detalhamento o senhor vai verificar o número. Não é possível, gente. Não é possível. O cara é roubado. O senhor pode confirmar o cadastro completo, senhor, que não será lhe passado o número. Somente através do detalhamento de chamadas. Não é possível, rapaz. Não é possível a minha identidade. Você pega a identidade. Basta contar a internet com a Jorge comprar o número. Eu comprova agora, aqui, pela minha mão, aqui, o cartão que eu comprei o celular. Eu comprei o celular domingo. Isso é sábado. Eu comprei o celular sábado agora. É possível. Você vai sacar a gente comigo, eu perdi o celular por causa de esperar 10 dias. Senhor, o senhor não precisa esperar 10 dias. O senhor pode solicitar o bloqueio agora. É, mas eu bloqueio o negócio. Aí depois eu não tenho como ligar mais pro meu celular e achar ele. Sim, senhor. Então, o senhor quer efetuar um procedimento que a Oi não se responsabiliza. O senhor quer deixar a linha ativa para efetuar um contato com a pessoa que roubou o aparelho. A Oi, ela não tem como efetuar esse tipo de procedimento. O senhor está fazendo o procedimento a seu critério. O senhor tem que arcar com a responsabilidade. A Oi está oferecendo a possibilidade de você efetuar um bloqueio por completo da sua linha de utilização, para não ser utilizado. O senhor não quer solicitar o bloqueio. Não será lhe passado nenhum número. O senhor solicite um detalhamento de chamadas que o senhor recebe em sua residência em 10 dias úteis. Você não tem educação, não? Algo mais? Você não tem educação, não? Não, senhor. Olha só. No dia que eu comprei o celular, ninguém falou comigo que eu ia lidar com gente sem educação. Você me entendeu? Pois não, senhor. E por causa que eu fiquei desse debócio, não me nomeou meu senhor. Você entendeu? Desde quando eu comprei o celular, eu tenho o meu direito em cima dele. Se o celular é meu, eu tenho todos os dados deles, eu tenho o meu direito de saber para quem foi ligado e quem deixou de ligar o meu celular. Não é à toa que eu paguei por ele, paguei a minha conta por ele. Eu não pedi nada de graça a vocês. Então, vocês têm mais do que obrigação de que me passassem os dados. Não será passado. Por causa de quê? Somente através do detalhamento de chamada, senhor. Senhor, não sou eu que não quero lhe passar. Eu sigo regras, normas, que eu trabalho numa empresa, que é normas para todos os clientes, sem exceção. O senhor não é nenhum cliente especial para obter um benefício para o senhor ser informado nessa ligação, o número da ligação efetuada. O senhor é um cliente Oi. Um cliente Oi como outro qualquer, do maior alto valor ao Oi Cartão. Não é passado números. É verificado na fatura que o senhor recebe em sua residência em 10 dias úteis. Leva a mão, meu irmão. Eu não sou Oi Cartão que você está falando aí, não. Mas ninguém informou que o senhor é oi cartão. Eu não falei, senhor. O senhor é pelo contrário. O senhor não está compreendendo. Eu lhe informei que o plano pode ser alto valor a Oi Cartão, que para verificar o número, só será mediante a fatura detalhada que recebe na residência em 10 dias úteis. Ou seja, se é no Oi Controle, se é no Oi VIP, se é no Oi 160, Oi 300, Oi 80, Oi Controle 40, Oi Controle 80, Oi Cartão Total, só será possível verificar o número através da fatura. Aí eu vou ter que pagar pelo que a pessoa gastou até agora. Mas o senhor vai pagar porque o senhor quer. A Oi, ela está disponibilizando ao senhor um benefício de bloquear a sua linha agora. O senhor não quer bloquear a sua linha? O senhor quer, senhor? O senhor não bloqueia porque não quer, senhor. A sua linha, o tempo, o tempo. Não, você pode me ouvir? Não posso. O tempo que o senhor está perdendo, o tempo que o senhor está perdendo, discutindo comigo nessa ligação, o senhor já tinha bloqueado mil oi. Oi. Você não tem educação. Nenhuma. Eu estou vendo isso. Não tenho nenhuma. Agora, está muito bem gravado no meu celular o seu nome. Eu vou reclamar o seu superior. A vontade, senhor. Você está com raizinha por causa de quem? Você está passando o seu final de ano aí? Não, senhor. Nem um pouco. Você quer pagar. Não, senhor. Pelo contrário. Eu, seu final de ano... Senhor, o caralho. Vai ficar maluco. Vai, o senhor. Vai, o senhor. Gente, boa. Você não está falando com mulher aqui, não, rapaz. Muito menos você. Você não está falando com mulher aqui, não. O problema é seu. Para mim, você não passa de uma bicha. E o que o senhor é? Ai, senhor. E o que o senhor é? Ai, senhor. Você não está falando com mulher aqui, não, rapaz. Hum. Olha só. Não, olha o quê. Não, olha o que o senhor está... Oh, vou fazer um serviço. Bloqueia a porta do celular. Hum. Hum. Agora eu não vou bloquear. Não vai bloquear? Não, não vou. Não vai bloquear? Não vou. Oh, espera aí. Você é pago para isso. Não quero e não vou bloquear, porque eu não quero. Você é empregado para isso. É? Mas eu não vou bloquear, não quero. Eu não estou com a mínima vontade de bloquear. É? Você tem aqui uma pica grossa para o seu? A sua, com certeza, não deve ser. Que deve ser tão pequenininha que nem com a nossa a gente consegue ver. Meu amor, você está falando com a namorada dele. Meu nome é Cris Lani, curti penteado, já ouviu falar. Eu sou advogada. Eu queria te falar só uma coisa. Hum. Eu quero fazer o bloqueio do celular 886-62. E o que você está falando, você paga para trabalhar, você não paga para humilhar as pessoas. Eu só quero que você bloqueie o celular 886-62. Eu sou pago para atender e não para ser humilhado, como eu estou sendo. Não, eu estou atendendo. Só que ele está te pedindo os dados. Eu tenho a... Sim, senhora. Essa senhora é... Eu sou advogada. Ele tem o celular? Senhora. Na loja 8. Sim. Sim, senhora. Eu tenho o CPS da identidade. Você me escuta, por favor? A vontade, senhora. Eu tenho o CPS, a identidade dele. Se eu quero bloquear a linha, ou se eu quero saber o último número, realizado na linha 886-62, eu tenho o direito. Não é você que você vai deixar de querer. Porque quando eu comprei o meu celular, ou o celular dele, não dito que não poderia passar os dados quando eu precisasse. Roubou o meu celular. Sim, senhora. A senhora é advogada? Parabéns para a senhora. Agora eu vou lhe informar. Parabéns para você que está aí sofrendo e não sabe trabalhar. Você vai suprir nunca. Parabéns para a senhora, que a senhora tem um diploma pregado na parede. Agora eu vou lhe informar. Como a senhora é advogada... Senhora, eu lhe escutei. Agora a senhora me escute. Eu tenho uma educação com você. Sim, posso falar? Eu me informei e tenho um trabalho e não fico 3 horas da manhã trabalhando e não sei realizar o meu serviço. A senhora é completamente equivocada. Agora eu vou falar. Agora eu posso falar? Sim, a senhora é uma advogada. Parece que a senhora não estudou direito. Porque a senhora, como advogada, a senhora tem que ter conhecimento de que isso é uma empresa. A empresa, ela tem regras. Como a senhora mesmo já falou, eu sou empregado. Não há exceção alguma para qualquer cliente. Ou seja... Sim, senhora. Eu posso falar? Cada operadora de celular, como advogada, eu não estou isso. E, sinceramente, todas as outras operadoras de celulares, Simplesmente está na lei do consumidor que é. Eu tenho o direito de saber. E você não tem o direito de bater o telefone na minha cara como o seu outro colega que trabalha e fez. Mas será que a educação, será que vocês estão... Da forma que vocês me trataram, deve ser a mesma forma que você tratou anterior. Ou seja, vocês estão tratando só porque a senhora é advogada, só porque você tem um diploma ou você acha que você pode maltratar as pessoas? Não, querida. Ah, então sim. Se eu falar com o seu gerente ou com o seu superior, desculpa, eu falei a palavra errada, você vai ser posta na rua. Eu? Porque, com certeza... Olha, hein, mas faça, senhora, nunca mais ter um cliente do que eu ser mandado embora. As três e pouca da manhã com uma pessoa, sinceramente, submissa a mim. Eu só quero... Ai, que bom. Graças a Deus que eu sou submissa. Faça o seu trabalho agora, porque se você não fizer, eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente. Ah, o que a senhora vai fazer? Vai se jogar do quinto andar do seu apartamento, vai botar uma corda no pescoço, vai dar um tiro na cabeça, vai cortar o escoço, vai se jogar no fundo do mar com a pedra presa na perna. É pra você fazer o seu trabalho? Não vou fazer por causa que eu fui muito maltratada nessa ligação, fui muito humilhada e não quero fazer. Ah, você não quer fazer? Não. Você pode dar o seu nome? Não vou dar. Não sabe o seu nome também? Mas é incrível que quando você atende o telefone, você fala o seu nome, você esqueceu disso? Que bom, senhora, tem gravado? Graças a Deus. Não, tem gravado, não, tem gravado na minha cabeça. Que bom, senhora, parabéns. Tem gravado na sua cabeça. E você, como que você conseguiu entrar aí com o currículo de vagabunda? Isso, inclusive a sua mãe, a sua mãe era a minha cafetina. A sua mãe, não é? E você, como que você conseguiu entrar aí com o currículo de vagabunda?